O pagamento do programa Bolsa Família deste mês já começou a estar sendo pago desde o dia 13 de fevereiro. A ordem de pagamento do benefício é feita de acordo com o último algarismo do número de edificação social, que é o NIS, que vai do 0 ao 9. Neste mês de fevereiro, por causa do carnaval, houve uma interrupção no pagamento do Bolsa Família nos dias da festa. De sábado até terça-feira, dia 21, não teve depósito do benefício. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o pagamento retornou nesta quarta-feira de cinzas, quando os bancos começaram o expediente ao meio-dia. O saque do benefício pode ser feito em até 120 dias após a data indicada pelo calendário. Fique atento ao calendário do pagamento no mês de fevereiro de 2023. NIS com final 7, 23 de fevereiro, final 8, dia 24, final 9, 27 e NIS com final 0, dia 28 de fevereiro, na terça-feira. Música 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 Música